O novo parlamento, agora denominado Parlamento Jovem, abre espaço para os alunos do sétimo ao nono ano do ensino fundamental e também os que fazem parte do primeiro ano do ensino médio, matriculados nas escolas públicas e particulares das cidades de Rondonópolis, Vazia Grande e Cuiabá. Entre os itens mais importantes estão a escolha dos candidatos nas escolas por votação e no final do processo a escolha dos novos deputados jovens através de votação aberta para toda a sociedade através do site da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. No Parlamento Jovem, a exemplo do Parlamento Mirim, os novos parlamentares terão mandato de dois anos. Eles serão eleitos agora em 2024, em outubro deste ano e assumirão seus cargos aqui no Parlamento Estadual em fevereiro de 2025. Também vão aprender na prática porque terão uma formação aqui nesta Casa de Leis de como construir, colocar suas ideias no papel e construir um projeto de lei. Esse processo é novo, então qualquer pessoa que tenha CPF e realizando um cadastro prévio na Assembleia respeito da Lei Geral de Proteção de Dados pode realizar a votação. Independente de ser de Cuiabá, Vazia Grande ou Rondonópolis, até porque dentro das informações de cada deputado jovem, vai ter um pequeno textinho dele dizendo por que quer ser deputado jovem. Então a pessoa de qualquer região do Estado pode se cadastrar no site da Assembleia, verificar a quantidade de candidatos, verificar o porquê ele quer ser candidato jovem, deputado jovem e registrar ali o seu voto. Agora em maio a gente já faz a mobilização junto às escolas estaduais com apoio e suporte da Seduc. Então todos os gestores já estão sendo comunicados em relação aos processos internos de votação das escolas. E aí essa divulgação segue até agosto, onde a gente vai receber os candidatos já eleitos nas escolas e aguardar a tão esperada votação que é em setembro no site da Assembleia. O deputado Eduardo Botelho ressaltou a importância da criação do Parlamento Jovem. Sim, nós estávamos tendo aqui o Parlamento Mirim, mas era só para as crianças até 8, 10 anos de idade. Agora nós estamos ampliando isso para que os adolescentes também venham para a Assembleia Legislativa. Então venham as crianças, mas venham também os adolescentes para que eles possam entender bem sobre o Parlamento, que eles possam entender a importância do Parlamento, porque eles que são o futuro. Eles são os futuros eleitores, são os futuros candidatos, são os futuros prefeitos, futuros deputados. Então é muito importante nós iniciarmos com eles essa parceria. E também para eles começarem a trazer sugestões, porque muitas vezes a Assembleia fica distante, não sabe a opinião de um jovem de 16 anos, 17 anos. E com essa abertura, certeza que eles vão poder trazer suas opiniões para dentro do Parlamento. E com essa abertura.